Alô, minha gente! Principalmente, alô, homens! Olha só, a violência contra a mulher não atinge só as mulheres. Quando se mata uma mulher, se perde uma mãe, se perde uma filha, se perde uma irmã, uma amiga. Então, toda a sociedade é atingida. Portanto, toda a sociedade é chamada pra combater a violência contra a mulher. E você, homem, tem que alertar os amigos, os colegas, sobre as piadinhas, os maus-tratos, aquelas brigas mais acaloradas, pra que a gente evite essa violência. Vocês estão sendo chamados pra essa manifestação. Que dia é? Dia 19, dia 18, quarta-feira, na porta da Deand de Periperi. Atenção, homens! Vamos lá defender nossas mulheres! Maravilha, viu? Todos convidados! Tamo junto!